Boa noite. Um lugar bonito, cheio de belezas naturais e um povo acolhedor. Assim a janela das andorinhas. Mas quando o assunto é infraestrutura, a imagem do local fica completamente diferente. As contas chegam, mas os serviços não. Veja na matéria de Mayara Gastim. Mais um local aqui em Nova Friburgo, repleto de belas paisagens naturais, mas que sofre por sua falta de estrutura. Como vocês podem observar, a iluminação pública é precária e grande parte da estrada ainda é de chão. Janela das Andorinhas é um local que transmite paz e tranquilidade. Ao seu redor, muitos verdes, montanhas e plantações. O bairro é mais um daqueles locais em que parecemos estar fora do caos da cidade. Por ali, há uma escola municipal que, segundo moradores, funciona muito bem. Mas para chegar até ali, muita estrada de chão, buracos, poeira e uma ponte praticamente improvisada. No local, problemas com a linha telefônica também são frequentes. A pessoa reclama que fica sem comunicação e, às vezes, chegamos a ficar cinco dias sem telefone. Senhor Hélio é dono de uma famosa venda que fica ali, no centro da comunidade, daquelas bem tradicionais. Por trás da venda, um campo de futebol. Único local de lazer onde são realizados campeonatos. Morador antigo do bairro, ele também se queixa da falta de iluminação pública. E diz que, mesmo sem o serviço, os moradores pagam a taxa. Problemas que este outro morador antigo também reclama. Tem muitas coisas que podemos melhorar, né? Uma coisa que nós já pensamos aqui em fazer, em turismo rural. Mas, com as estradas, nas condições que está, é difícil. Hoje, a estrada não está melhor, porque a gente pega o tratador da associação e ajuda a esparrar o material. Se for esperar só pela prefeitura, a gente não consegue. É a iluminação pública aqui que não tem. Só tem um pouco perto da igreja, tem um pouco aqui só e mais nada. O morador ainda faz uma observação quanto aos horários dos ônibus. Ele diz que, na última sexta-feira, teve uma reunião com um dos diretores da concessionária, onde alegou que a empresa não avisa sobre a troca de horários. Eles trocam de horários sem comunicar à comunidade. Não avisam nada. Primeiro, tem um aviso, vem um dos diretores falar com a gente, vinha na reunião. Hoje, chama, é muito difícil. Outra demanda é a falta de creches e postos de saúde no local. Os mais próximos são em Rio Grandina, localidade vizinha que não é tão vizinha assim. Sobre o serviço de coleta de lixo, não houve nenhuma reclamação. A FAO informa em nota que a frota está planejada de acordo com a demanda existente e com as determinações contratuais em vigor. Há muito tempo, não há trocas de horários nas diversas linhas. Eventualmente, são feitos ajustes de 5 a 10 minutos no máximo por conta de problemas de trânsito, atendimento à legislação trabalhista ou problemas similares. Mas são pequenas variações. Enviamos também as demandas para a Prefeitura e aguardamos o retorno.